Muito bem, a gente vai para Londrina agora falar com a Raquel Rodrigues sobre um levantamento que mostra que os eleitores escolheram votar para a Presidente da República mais do que para os outros cargos que estavam em disputa. Bom dia, Raquel. Bom dia, Rafaela. Bom dia, Rivaroli. Eles optaram por votar mais para a Presidente, porque nessa polarização entre o Lula e o Bolsonaro acabou dividindo também os eleitores. Tanto no Paraná quanto em Londrina, os eleitores acabaram votando mais para a Presidência da República do que, por exemplo, governador, senador. No Paraná, 96% dos eleitores votaram para a Presidente da República, isso representa pouco mais de 6 milhões e 900 mil votos para governador, e esse número não chegou a 90% dos votos. Foram confiados pouco mais de 6 milhões de votos para o cargo máximo do Estado. No Senado, que teve uma disputa também mais intensa, esse número foi ainda menor, com pouco mais de 85% dos votos concedidos aos 10 candidatos. E foram 5 milhões e 830 mil votos para os postulantes ao Senado. Então foi reduzindo, né, 90%, 85% e foi descendo. E em Londrina, esse número não foi diferente. 95,78% dos mais de 393 mil eleitores votaram para a Presidente. E já para o governo do Estado, essa porcentagem foi menor do que a média estadual na cidade. Quase 89% dos eleitores votaram para governador. Já na disputa pelo Senado, a média de eleitores que votou em um dos 10 postulantes ao cargo também, foi maior que a média do Estado. Em Londrina, 87% dos eleitores votaram para senador. Lembrando que o segundo turno da eleição agora, dia 30, final do mês. Rafaela. Obrigada, Raquel, pelas informações. Agora 11h30.